Olá pessoal, eu sou a Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja com os principais destaques desta terça-feira. O dia é bastante conturbado na segurança pública. O governo federal anunciou hoje a prisão do quinto suspeito de ajudar na fuga de detentos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os dois fugitivos são da facção criminosa Comando Vermelho. A Polícia Federal informou que esse homem que foi preso teria dado abrigo e alimentos aos fugitivos no seu sítio, que fica numa cidade vizinha. Segundo a investigação, ele atuou em conjunto com outro suspeito que já tinha sido preso na semana passada também por ajudar os criminosos. A fuga, que aconteceu no último dia 14, já mobilizou 600 policiais, incluindo agentes da Força Nacional. E também hoje, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro fizeram uma operação em favelas dominadas pelo Comando Vermelho, que é a maior do estado. Até o fim da tarde, eram contabilizadas mortes de nove suspeitos, além da prisão de outros cinco homens. O que moradores relatam, no entanto, é que pode haver mais vítimas e que o clima é de guerra. Entre as comunidades que foram alvo dessa operação, estão locais estratégicos para o Comando Vermelho, que são os complexos da Penha e do Alemão. E falando agora de economia, com a volta às aulas, a prévia da inflação de fevereiro teve um aumento em relação a janeiro. A alta divulgada pelo IBGE foi de 0,78%. Apesar dessa aceleração, os dados vieram próximos do estimado pelo mercado, que era uma alta de 0,82%. Além da educação, o que puxou o índice para cima foram os preços de alimentos e bebidas e de itens e serviços de saúde. Eu fico por aqui e para ler essas e outras notícias, é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever nos nossos canais do YouTube e do WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um bom fim de tarde e até amanhã.